A cada 4 segundos, uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer no mundo. No Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas convivem com a doença. Para conscientizar sobre a enfermidade, o Hospital Moinhos de Vento e a Associação Brasileira de Alzheimer realizaram nesta tarde o evento Eu Não Esqueço. Foi logo após o casamento da filha que Cleonícia percebeu que algo estava diferente com seu marido Rubem. Aí ele foi e disse, mas e a Daniela que não chega? E eu disse assim, mas a Dani casou ontem, a Dani está em lua de mel. Aí ele foi e disse assim, a Dani casou ontem? Eu disse, a Dani casou ontem e brinquei com ele. Ué, que isso? Está caducando? Ainda disse para ele. Ela procurou a ajuda da Associação Brasileira de Alzheimer para entender melhor como lidar com a doença. Foram nove anos de luta ao lado do marido. Querendo ajudar outras famílias na mesma situação, Cleonícia se tornou presidente regional da Abras. Hoje a entidade promoveu o evento Eu Não Esqueço, com o objetivo de levar informações a quem mais precisa. O neurologista Alberto Maia lembra que nem toda a perda de memória entre os idosos é sinônimo de Alzheimer. Mas é preciso saber identificar o momento certo de buscar ajuda. O importante é quando a queixa de memória começa a interferir na independência da pessoa no dia a dia. Se ela começa a se tornar mais dependente para aquelas atividades de vida diária de rotina, alimentação, higiene pessoal, a sua rotina prévia, ou então no trabalho, isso é um indicativo de que deve ser procurada ajuda. Existem formas de reduzir o risco de Alzheimer, como ter hábitos de vida saudáveis, manter atividades intelectuais e sociais. A doença não tem cura, mas há como controlar os sintomas e garantir qualidade de vida ao paciente. Existem os medicamentos que a gente pode usar, tanto medicamentos para melhorar a memória do paciente, que são medicamentos específicos, como medicamentos para controlar os sintomas. A Abras promove reuniões quinzenais no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com palestras de especialistas e grupo de apoio para familiares. Mais informações pelo telefone 9500-1906 ou pelo site www.abras.org.br. E a gente tem que ter gotas e gotas de paciência. Paciência é tudo. É paciência, é amor e dedicação.